Netinho Brito Talvez o amor, é melhor não insistir Vou tentar dormir agora Ela não quis falar nada, pelo jeito está cansada Deu ligando toda hora Eu só queria dizer, que eu não te esqueci Que apesar de tudo, eu ainda sou seu apaixonado Eu só queria ouvir, ela também me dizendo Que não me esqueceu, e que o desejo seu É estar a meu lado Um dia amanheceu, eu não consegui dormir Fiquei pensando pior, talvez seja melhor Eu deixar de existir Já deve ter alguém, do lugar que era meu Dormindo ao lado dela, fazendo amor com ela E por isso me esqueceu Eu só queria dizer, que eu não te esqueci Que apesar de tudo, eu ainda sou seu apaixonado Eu só queria ouvir, ela também me dizendo Que não me esqueceu, e que o desejo seu É estar a meu lado Eu só queria ouvir, ela também me dizendo Que não me esqueceu, e que o desejo seu É estar a meu lado Que não me esqueceu, e que o desejo seu É estar a meu lado Mertinho, Mertinho, Mertinho Brito Como eu queria te fazer feliz Como eu queria te fazer feliz Te dar o meu amor e muito mais Queria estar perto, mas você não quis Eu sou pra você o tanto faz Eu sou pra você o tanto faz Dei toda minha vida pra você Só você não soube entender Levou todos meus sonhos de amor Não deu a mim um pouco de atenção Deixou ferido o pobre coração De amor Não deu Não deu Como eu queria te fazer feliz Te dar o meu amor Levou todos meus sonhos De amor Não deu a mim um pouco de atenção Deixou ferido o pobre coração De amor Não deu De amor 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 E amor O seu amor roubou a minha alma A minha paz, a minha emoção Enfeitiçado com sua beleza Perdi a voz, perdi a visão Mas quem sou eu pra mudar meu destino Se sou apenas um simples mortal Que não tem força pra me defender Do seu amor que me faz tanto mal Mesmo assim eu te amo De corpo e alma e coração Sem você minha vida segue sem ter direção Somos duas metades, somos iguais, somos carentes De um do outro para sempre dependente Mesmo assim eu te amo De corpo e alma e coração Sem você minha vida segue sem ter direção Somos duas metades, somos iguais, somos carentes De um do outro para sempre dependente Música 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 Música